Jurei mentiras e sigo sozinho, assumo os pecados Os ventos do norte não movem moinhos E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Rompe tratados, traí ritos Quebrei a lança Lancei no espaço Num grito um desabafo E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa